Está reaberta a sessão. Presidente, boa tarde. Eu queria fazer uma questão de ordem. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Presidente, nós estaremos na segunda sessão discutindo a lei orgânica da Polícia Civil. É evidente que a gente tem que aplaudir aqui a iniciativa do secretário da Polícia Civil, delegado Alan Tornóvis, que encaminhou o projeto ao governador, que encaminhou para esta Casa Legislativa, mas há uma voz corrente na Polícia Civil quanto à insatisfação por não ter recebido anteriormente o que eu ia pedir ao deputado Alexandre Freitas que deixasse o presidente nos ouvir. Há uma insatisfação adormecida na Polícia Civil no sentido de nós, deputado Marcos Mires, sentimos a mesma coisa no que se refere à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. O fato do projeto não ter sido trabalhado internamente junto às organizações de classe. Esse tema só vai voltar a ser examinado de forma definitiva em 2022. Vossa Excelência, na sessão da semana passada, informou que abriria prazo hoje para apresentação de emendas. Eu protocolizei ontem um ofício solicitando a dilatação desse prazo, porque as organizações de classe estão pedindo um maior prazo para poder apreciar o tema, considerando que não tiveram a oportunidade de discutir internamente. Então, eu queria ponderar com Vossa Excelência que, ao invés de se encerrar o prazo esta semana, nos próximos três dias, que nós conseguíssemos estender esse prazo pelo menos até a semana que vem, ou quem sabe um pouco mais, enquanto houver a oportunidade da realização das sessões dessa Casa Legislativa. E a segunda ponderação, rapidamente, Vossa Excelência foi uma figura fundamental na discussão do Teatro Casa Grande. Nós estamos enfrentando um problema semelhante que é o Teatro Princesa Isabel. Então, eu queria dizer, Vossa Excelência, que protocolizamos um PR pedindo que fosse tombado o Teatro Princesa Isabel, mas o que eu quero, na verdade, é pedir que Vossa Excelência receba os produtores culturais, em particular, o nosso queridíssimo Orlando Miranda, para que ele possa externar o quanto é preocupante essa decisão e o quanto o Rio de Janeiro precisa do Teatro Princesa Isabel. Muito obrigada. Em relação à mensagem do bombeiro... Perdão. Polícia Militar e Bombeiro, nós vamos amanhã fazer mais uma audiência. Na próxima terça votaremos. Antes, vamos fazer uma reunião de colégios de líderes. E, em relação à mensagem da Lei Orgânica da Polícia Civil, eu, salvo engano, já tinha anunciado que nós iríamos ter um prazo bem, bem extenso. De pronto, o prazo se estende até a próxima quinta-feira. E aí, lá, nós vamos decidir se a gente retira e aí a abre e possamos estender até a primeira semana de fevereiro. Mas vamos esperar até a próxima quinta, eu acho que fica tempo suficiente. Então, na... A Princesa Isabel, a Excelência poderá trazê-los quando bem é aprovado. Possivelmente, melhor seria na próxima semana. Vamos articular. Então, o prazo da emenda, em princípio, se estende até o dia 15 de dezembro. Isso. Obrigada, presidente. Eu queria aproveitar esse momento, antes do deputado Rodrigo Amorim, que também comemorou o aniversário no último final de semana. Eu queria propor, deputadas e deputados, deputado Rosenberg Reis, deputada Célia, deputado Luiz Paulo, deputada Rosane Félix, Renata, Alana, Fábio Silva, doutor Deodalto, deputado Marcos Miller, eu queria propor que nós pudéssemos homenagear um amigo querido com uma medalha Tiradentes que faz aniversário no dia de hoje. E aqui está o projeto de resolução para que todos possam assiná-lo. Eu quero assinar. Eu quero assinar, presidente Zaidan. Abstenção, senhor presidente. Abstenção. Ele merece, presidente. Deputado Bebeto também. Voto contrário, presidente. Voto contrário. Vamos ver se a senhora manda um abraço para o Marquinho, querido Marquinho. Então... Parabéns, Ivão. Parabéns, Marquinho. Vamos apresentá-lo hoje. Parabéns, Marquinho. Um abraço. Senhor presidente, presidente, vamos trazê-lo à pauta. Presidente, o plenário é soberano. Vamos ver se o novo vai votar, hein, Marquinho. Só quero ver. Mas ele tem que protocolar, ele vai protocolar. Tá. Eu queria... Então... Presidente. O projeto de resolução vai estar à disposição. Vou passar a palavra para o deputado Rodrigo Amorim, que também fez aniversário no último final de semana. Vai o nosso abraço aí. Não, eu vou falar em seguida, mas eu só queria perguntar se a gente já não pode votar hoje o projeto de resolução do Marquinho. Não. O plenário é soberano. Não, mas vamos publicá-lo. E traz quinta-feira. Tá. Boa. Tá, vamos, vamos. Absolutamente merecida a homenagem. Fica aqui o nosso registro favorável, o nosso querido patrimônio da Assembleia, o nosso querido Marquinho. Bota favorinho. Parabenizar, fala a deputada Marta Rocha também, presidente. O que diz respeito à Princesa Isabel, ao teatro Princesa Isabel. Aliás, tudo que vem de Princesa Isabel merece o nosso aplauso. Uma heroína da nossa história. Presidente, eu trago um assunto, um assunto sério, V. Exª me permitiu, e fica aqui meu agradecimento, através da presidência da Comissão de Servidores Públicos, poder levar adiante uma pauta muito nobre, que é a defesa dos servidores públicos desse Estado, no meu caso especial, dos defensores, dos servidores da segurança pública do nosso Estado. Faço essa pequena intervenção aqui, em razão da defesa incondicional aos agentes da segurança pública, eu tenho sido, senhor presidente, um dos deputados mais combativos na questão ideológica, mas faço o comentário que faço agora absolutamente desprovido de embate ideológico. Senhor presidente, existe um grupo, sobretudo um grupo partidário nessa casa, que tudo que é acordado, ou dialogado, ou muitas vezes tratado, ele acaba virando pauta em rede social, em releasing para a imprensa, que foi exatamente o que aconteceu na última quinta-feira. Eu, através do meu gabinete, presidente, já tinha feito uma solicitação de informações a respeito da escolta do deputado Marcelo Freixo. Estava tratando esse assunto no âmbito administrativo, no entanto, eles, sempre eles, levaram esse assunto para a esfera das redes sociais, do release para a imprensa, com notinhas maliciosas, como deram na sexta-feira. Presidente, eu recebi do secretário de Estado de Administração Penitenciária uma resposta dos meus requerimentos de informação, que são estarrecedores, para não dizer criminoso. Faço um adendo de forma muito clara aqui, e agradeço a V. Exª a oportunidade de estar falando. A configuração de milícia é um grupo armado contra a ordem estatal, em prol de um determinado indivíduo, na forma privada. O que o deputado Marcelo Freixo tem ao seu serviço é uma milícia. São servidores clandestinos, não autorizados pelo Estado. Não são clandestinos. Presidente. Não são clandestinos. Eu já falei isso para a V. Exª. Está aqui, presidente. Está errado o ofício. Presidente, eu posso falar de forma rápida? V. Exª termina que eu vou responder, que eu já respondi, V. Exª. O que acontece é o seguinte... Os servidores dito que a V. Exª. está chamando que estão cedidos, estão cedidos ao meu gabinete, ao meu gabinete. Presidente. Tem uma portaria interna de 19 da secretaria que não foi publicada. Então, nós não conhecemos nenhuma decisão que não é publicada no Diário Oficial. Então, eu, na sexta, eu já teimei duas vezes com membros do governo que os servidores estavam cedidos à presidência da Assembleia e concordaram comigo na sexta-feira. Então, se V. Exª tem um ofício anterior à sexta, o ofício, se veio a resposta como se V. Exª está contando, está errado. Porque os servidores estão cedidos mensalmente, o ponto deles vão para o governo mensalmente. naquele dia que a V. Exª falou aqui, eu falei, esses servidores estão aqui na gabinete. Presidente, antes de mais nada, mais uma vez, não estou entrando na guerra ideológica. eu entendi. A V. Exª sabe que eu tenho profundas discordâncias ideológicas, mas eu estou fazendo, antes de mais nada, a defesa dos servidores. Eles estão respondendo em breve o processo de expulsão, Então, presidente, por ocasião da intervenção militar, da intervenção da segurança pública do nosso Estado, a autoridade de sessão era do secretário. Naquele momento, prevalecia, houve um pedido de sessão, e aí eu digo a maldade da coisa. O deputado Marcelo Freixo ganhou a eleição em outubro, assim como todos nós, para deputado federal. Fez um pedido de sessão em 22 de outubro, portanto, depois de saber que já não era mais deputado estadual. A sessão foi deferida, depois disso, senhor presidente, os atos da intervenção em 31 de dezembro de 2018, eles deveriam ser ratificados, como todos nós, mortais deputados, que temos servidores do Estado cedidos, e não foi ratificado pela Casa Civil, presidente. Foram todos ratificados no Diário Oficial, pode pegar, fevereiro de 19. Presidente, tem o controle de pronto, presidente, pedindo que eles, inclusive ato dos três últimos secretários, questionando a ausência desses servidores. Eu diria o seguinte, senhor presidente, ter um servidor cedido da Assembleia Legislativa para trabalhar para um deputado federal, eu já considero grave. Eu já considero grave. Mas não seria, em tese, um crime ou algo ilegal. Eu considero grave. Porque, em janeiro de 2019, a deputada Marta Rocha, que foi chefe de polícia civil, que combateu o narcotráfico, que combateu milícia, teve um atentado contra a vida dela, deputado Canelo. Eu fui prestar solidariedade. E sabe quantos policiais já viam na escolta da deputada Marta Rocha, deputado Valdeck? Nenhum policial. Uma ex-chefe de polícia civil que prendeu muito miliciano, muito traficante, não tinha aparato de segurança em seu favor. E eu testemunhei, eu testemunhei, o carro da deputada Marta Rocha foi metralhado. Atentaram contra a vida da deputada Marta Rocha e não tinha nenhum servidor cedido para a Assembleia Legislativa, nenhuma escolta à disposição da deputada Marta Rocha, que merece aqui todo o nosso respeito pela vida combativa contra o crime organizado. E aí, o que eu presencio que foi notícia de galhofa, foi o deputado Marcelo Freixo tomando cachaça no amarelinho, cercado de policiais penais. E aí eu fui receber, eu fui consultado, questionado por policiais penais, preocupados com um colega de turma que pode ser expulso. Porque entendo os argumentos do presidente, mais uma vez repito, ter servidores cedidos à Assembleia Legislativa para salvaguardar a vida pessoal de um deputado federal para ele tomar cachaça e se refastelar no amarelinho sem máscara, que é o que eles gostam de falar, não tem problema. Isso é muito grave. Agora, quero dizer, os documentos aqui são documentos oficiais, não são inventados, olha, da Secretaria de Administração Penitenciária. essa sessão que foi para o gabinete do deputado Marcelo Freixo, que não é mais deputado estadual, é deputado federal, se deu de 2018 a 2019. Portanto, esses servidores estão clandestinos. Eu insisto na tese, presidente, eu insisto na tese, vossa excelência é um legalista, tem feito tudo com base na legalidade, a maior prova disso é a medalha do nosso querido Marquinhos, que vossa excelência não traz a pauta hoje, contrariando todo o plenário, porque está respeitando a regra. Agora, eu insisto, o que o deputado Marcelo Freixo está fazendo é milícia, afirmo isso sem menor problema, estou fazendo uma acusação sim, de acordo com o que recebi da Secretaria de Administração Penitenciária, os servidores estão ilegais, clandestinos, funcionando em prol dos interesses privados, absolutamente privados, do deputado Marcelo Freixo. Agora, me coloco à disposição, se for o caso desses servidores serem expulsos por conta dos desmandos do senhor Marcelo Freixo, que agora resolveu virar amigo da segurança pública, logo ele, que é contra a arma, que é uma escolta armada. Eu vou apresentar aqui uma anistia para esses policiais, porque eles não podem, em razão da hipossuficiência, serem afrontados da maneira que estão sendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, mas vou fazer chegar à mão de vossa excelência todas as publicações e todos os pontos que vão mensalmente. Eu já afirmei a vossa excelência, eu já afirmei a vossa excelência, estão todos cedidos com publicação no Diário Oficial, tem comunicação interna entre os recursos humanos da Secretaria e o secretário, isso para nós, se não está publicado no Diário Oficial, não existe para nós juridicamente. Agora, a empáfia do senhor Marcelo Freixo, ele sequer responde ao secretário de Administração Penitenciária. Também consta isso que Brasília, o gabinete do senhor Marcelo Freixo em Brasília, sequer responde. Ele não tem conhecimento desses policiais que estão a serviço dele, presidente. Em Brasília, 19 horas. Deputado Valdeck, vamos à pauta. Seu presidente, eu quero, rapidamente, primeiro, endossar completamente o que acabou de dizer aqui a deputada Marta Rocha, viu, Marta? Muito oportuna a sua questão de ordem, André, porque há um reconhecimento de que a Lerge e que vossa excelência em particular tem sido um parceiro importante para resolver questões do Estado, André. O que eu tenho percebido e foi uma manifestação do próprio coletivo do Cada Grande, Marta. Marta, está por aqui agora? Foi o próprio coletivo do Cada Grande, a Silvia, o Léo, que tendo resolvido as suas questões com a interveniência da Assembleia Legislativa, querem pedir que a Assembleia Legislativa intervenha novamente em favor do Teatro Princesa Isabel. É uma pauta muito justa para a cultura do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não pode perder esse espaço cultural, a Marta tem toda a razão em apontar, e Marta, eu estava dizendo aqui, Marta, que achei muito bonito, mas não me surpreendeu, mas muito bonito o gesto de solidariedade do coletivo do Cada Grande, que eles têm ajudado a liderar essa campanha em defesa do Princesa Isabel, portanto, reconhecendo na Assembleia uma interlocutora legítima e respeitando a liderança do André, eles mesmos pedem que a gente construa uma alternativa, eu quero fazer coro ao que disse aqui a deputada Marta Rocha. Em segundo lugar, presidente, eu falei em off com o deputado André Ciliano antes de começar a sessão, na próxima sexta-feira, às 10 horas, eu reitero o convite aos colegas deputados e deputadas, convites que eu já fiz aqui, nós teremos uma sessão solene aqui no plenário de entrega do diploma Paul Singer para o pessoal da Economia Solidária. E aí, para concluir, deputado Rosenberg, eu pedi ao deputado André Ciciliano que colocasse na pauta de amanhã ou de quinta-feira, conforme ele decidir, alguns projetos de resolução de deputados que querem participar da solenidade na sexta-feira e que ainda não foram pautados. Então, a questão de ordem é que esses projetos entrem na pauta de quarta-feira ou de quinta-feira. Vou transmitir ao presidente. Não, muito obrigado. Quero ressaltar aqui o deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco, deputado Flávio Serafini e qualquer outro parlamentar que já tenha protocolado o seu projeto de resolução, que ainda não tenha sido pautado, porque o evento é sexta-feira. Presidente Rosenberg, eu tenho certeza que vossa excelência, ao lado do André, vai fazer um braço para que isso aconteça. Obrigado. Um abraço, Valdek. Eu também, Valdek. Zeidã, também protocolei. Zeidã também. A nossa Zeidã também. Anuncio. Sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2021. Falta um dia para a Nossa Senhora da Conceição. Regime de urgência em votação em discussão única para o projeto de lei 4023 de 21 de autoreio do Poder Judiciário do Poder Executivo. Mensagem. Mensagem 21 que dispõe sobre as custas judiciais e taxas judiciárias no nome do Estado do Rio de Janeiro. Altera a lei estadual 3.350 de 99 e o Decreto-Lei 5 de 1975 da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com voto e separado pela Constitucionalidade com emenda do deputado Luiz Paulo. Tributação com o controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tribunos estaduais contrário com voto e separado favorável do deputado Márcio Pacheco. De orçamento, finanças, fiscalização, financeira e controle favorável com voto contrário do deputado Luiz Paulo. Relatores deputado Márcio Pacheco Luiz Paulo e Rodrigo Bacelá. Pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça tributação do controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento às emendas de plenário. Deputado Luiz. Para emitir parecer, deputado Márcio Pacheco. Parecer é contrário a todas as emendas, senhor presidente. Senhor presidente. Tem emenda de redação? Tem emenda da comissão? Não tem, senhor presidente. Senhor presidente. Não concluiria por substitutivo. Deputado Luiz. O parecer que está publicado não é esse. Não. Mas vai valer o... Não. Vai valer o senhor. Vai valer aqui. Antes, antes... O parecer publicado não é esse. Publicado no grupo. Sim. Sim, presidente. Mas mudou? Mudou. Mas vai valer o que vale aqui e ele vai depois disponibilizar no grupo. Exato. É contrário a todas as emendas. houve uma mudança. Senhor presidente. Senhor presidente da CCJ. Voto divergente. Ok. Senhor presidente, não faz sentido... Olha que eu quero ajudar, senhor presidente. Eu quero a ajuda de vossa excelência. Não faz sentido o deputado Márcio Pacheco contrariar o que manda a Constituição. O senhor sabe qual é o dia de hoje? 7 de dezembro. 7 de dezembro. Princípio da anualidade. Então, só pode entrar em vigor ano que vem. Princípio nonagesimal. É só isso, senhor presidente. Cumpriu o princípio da anualidade nonagesimal. O que, senhor presidente? Não estou lhe ouvindo. Tem uma questão de verdade, senhor presidente. Tem duas emendas para isso. É regra, regra constitucional. Não é nem mérito. Olha que eu estou engolindo todos os méritos. Senhor presidente, eu cometi um erro aqui na minha leitura. Peço desculpas. Se vossa excelência puder chamar os trabalhos à ordem. Vossa excelência não promete erro. Não, eu sou... Mas eu... De fato, tem uma correção à questão do tempo e do início da... O parecer favorável ao consumimento aglutinativo as emendas 11, 13, 14, 54, 62, 80, 88, contrárias a mais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente, esse é o parecer publicado que eu falava. É isso, presidente. Só para o deputado Márcio não esquecer que no substitutivo ele remete à vigência corretamente 1º de janeiro de 2022. E cumprindo também o princípio da noventena. Porque tem que ser 90 dias depois. Ok. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Mas é isso, Luiz Paulo. Deixa eu dar parecer. Deixa eu dar parecer. Deixa eu dar parecer. Senhor presidente, apesar, senhor presidente, desse projeto ter sido apresentado no início do ano, não, não, de apresentar no final, no início do ano. Inicialmente veio assinado o projeto só pelo presidente do TJ. Eu fiz essa questão de ordem, porque isso é tributo, é taxa tributo, tem que estar assinado pelo presidente do TJ, pelo governador do Estado, ou por vossa excelência. essa correção foi feita e não fazia sentido entrar nessa demanda em plena pandemia, quando só podia entrar em vigor no exercício seguinte. Mas, de qualquer forma, esse projeto tem aumentos substanciais nas taxas e nos emolumentos. Tem aumento. que vai onerar a população. E nós temos taxas e emolumentos uma das mais onerosas do nosso país. Não estou dizendo que é a mais onerosa, uma das mais onerosas. Então, senhor presidente, eu vou votar em homenagem à vossa excelência no mérito favorável pela continuidade, mas com uma visão bastante crítica em relação a essa questão. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecia favorável. Acompanho a CCJ. Ok. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere. Obrigado, presidente. Os senhores que aprovam nesse comissão aprovado. Há sobre a mesa... Voto contrário, presidente. declaração de voto. Voto contrário do PSOL do Alexandre Freitas ao final. Senhor presidente, eu voto contra. Do novo Valdé Carneiro. Renata. Carlos Minde. Carlos Minde. Vossa excelência viu que a gente foi bem curtinho. Não, tudo bem. A gente retira o destaque. Então, a presidência agradece a deputada Renata pela retirada do destaque. Mas conseguirá o voto contrário da bancada do PSOL, por favor. Deputada Marta, contrário, Zaidan também. Zaidan Carlos Mink, contrário. Enfermeira Rejane, contrário. Luiz Paulo, contrário. Adriana Baltazar. Deputado Luiz Paulo, abstenção. Anuncio, em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 505321 de autoria do deputado André de Siriano e Márcio Pacheco que regulamenta o inciso 2º do artigo 24.1 do decreto lei 667-2 de julho de 69 que setando pela acrescentado pela lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019 que dispõe sobre os requisitos para o ingresso de militares temporários voluntários na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o quadro oficiais de saúde praça especialista de saúde e da outras providências. Parecidos da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade servidores públicos favoráveis de segurança pública e assunto de polícia favorável de saúde favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável relatores estado Luiz Paulo Flávio Serafini Marta Rocha Marta Rocha Marcio Canel dependendo de parecidos das Comissões de Constituição e Justiça de servidores públicos de segurança pública e assunto de polícia de saúde de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário deputado Marcos Miller você não pode deputado Marcos Miller senhor presidente senhor presidente boa tarde contrário a todas as emendas ok pela Comissão de Servidores Públicos deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer do relator da CCJ senhor presidente pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto lindo boa tarde presidente acompanho o parecer da CCJ Marquinhos parabéns tá não Miller não Marquinhos da mesa quem falou lindo foi o Marcos Miller pela Comissão de Saúde deputada Marta Rocha acompanho o parecer da CCJ pela Comissão de Orçamento deputado Marcio Canella acompanho o parecer da CCJ senhor presidente eu quero chamar atenção da líder do pessoal perdão 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 é porque tem duas anotações a primeira na vossa excelência a segunda é do deputado André Correia os destaques feitos por deputado perdeu o objeto porque todos foram rejeitados pela Comissão de Constituição e Justiça então os destaques estão prejudicados entendeu deputada Renata não é não é de vossa excelência não tranquilo mas em havendo destaques e se não há mais emendas não tem que destacar ok perfeito então em votação projeto original os senhores que aprovam o ministro como estão aprovado vai autógrafo eu falo anuncio deputado Pedro Brazão boa tarde primeiramente eu queria que o senhor desse a presença aí se o senhor não deu a presença tá deputado esqueceu da presença eu quero incluir a PEC entendeu meu projeto da PEC 3320 barra de 2020 que eu fiz o requerimento de urgência tá então é porque ele votou em primeira discussão na semana passada então Marquinhos qual o número por favor 3320 barra 20 3320 barra 20 chamar atenção da assessoria da mesa trazê-lo a pauta na próxima quinta-feira obrigado presidente esse projeto não vai ficar para recebimento de emenda até na próxima quinta possivelmente ainda mais então esse 5053 que acabou de ser votado eu queria consignar a abstenção abstenção do deputado Valdeque Carneiro já anunciando que até o primeiro momento sem emendas ao projeto da lei orgânica da polícia civil deputado Zaqueu Teixeira seja sempre bem-vindo vossa excelência não estava no plenário quando eu eu respondi essa questão de ordem deputada Marta fez a questão de ordem deputada Luiz até quinta próxima da próxima semana não PM não PM já encerrou na última semana PM vai ter mais uma audiência pública no dia de amanhã e depois vamos uma reunião de colégio de líder para nós de muitos votos tá faz bem anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão e da ação do vencido projeto de lei 946A de 19 de autoridade do deputado Daniel Librelon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro semana estadual do trabalho social evangélico em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei 1661 a de 19 de autoridade do deputado Valdeque Carneiro e Renata Souza que dispõe sobre o sistema de informações de habitação e interesse social do estado do Rio de Janeiro e da outra providência em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão sem os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai ao autógrafo em primeira discussão o projeto de lei 627 de 2019 de autoria do deputado Carlos Macedo determina que seja fixada em todas as farmácias de manipulação no âmbito do estado do Rio de Janeiro a resolução 1407 de 1º de junho de 2018 que proíbe a venda e a comercialização de produtos do produto MMS e das outras providências pareceres da comissão pela condicionalidade saúde favorável de economia e do comércio favorável relatores deputado Jorge Felipe Neto Marta Rocha e Célia Jordão em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna as comissões em discussão do projeto de resolução de resolução de resolução 568-21 de autoria do deputado Márcio Canella concede medalha tiradentes respectivo diploma ao senhor Jorge Eduardo Barreto de Andrade Filho parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator Chico Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 620-21 de autoria do deputado Valdo Serraza concede a medalha tiradentes respectivo diploma ao pastor José Wellington Costa Júnior parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação eu queria qual autor se é possível deputado Valdo Seaza deputado Valdo Seaza falamos já projeto de resolução 814-21 de autoria do deputado Marcos Abraão que concede medalha tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo subsecretário de governo Júlio de Souza Bernardes parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação contrário com voto contrário da deputada enfermeira contrário da bancada do pessoal Valdez Carneiro e o doutor Luiz Paulo e deputada Marta Rocha deputada Zeidã incluído na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do resumimento interno e tramitação dinária em primeira discussão projeto de lei 782-2019 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro 2010 para incluir no calendário oficial de datas comemorativas semana da conscientização da criança e do adolescente quanto ao risco do tabagismo parecer da comissão de condição de justiça pela condicionalidade assunto da criança e do adolescente do idoso favorável e de saúde favorável relatou os deputados Max Lemos Rosane Félix e Mônica Francisco dependendo na comissão de educação permite parecer pela comissão de educação deputado Flávio Serafini favorável deputado Flávio parecer favorável parecer favorável os pareceres emitidos os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna próxima semana 782 de 19 projeto de lei 4.2.19 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim declara patrimônio patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a batata de Marechal Hermes da outras providências dependendo de pareceres das comissões de coerção de justiça de cultura assuntos municipais desenvolvimento regional de orçamento finanças fiscalização financeira e controle eu quero chamar o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela festa festa da batata se assim lhe provér acata essa emenda que é do deputado Rodrigo festa da batata que é uma emenda do deputado da enfermeira Regiane pode a mensagem do ciário hoje presidente a controvérsia sobre o seu patrimônio nesse caso é imaterial porque é uma batata que a gente come saboreia tem sal tangível muito bom inclusive senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas é porque já tinha uma correção a fazer e portanto com emendas acolhendo a emenda apresentada só concluindo pelo substitutivo pedindo forma final de relação não tem forma final mas substitutivo dá pela comissão de cultura deputado eleomar coelho favorável meu presidente pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado carlos macedo deputado carlos macedo deputado eurico júnior deputado eurico júnior ficava bacana da terra da batata e do tomate deputado eurico júnior deputado pedro ricardo deputado pedro ricardo deputado chico machado cuidado com o cachorro aí bernardo acorda bernardo acorda rapaz esse cachorro aí atrás de você cuidado deputada zeidan deputada zeidan alô presidente voto com o relator ok pela comissão de orçamento deputado marcio canela favorável pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir se é a discussão em votação pode ser da comissão de concessão justiça com forma de substitutivo os senhores que aprovam isso como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na ordem do dia a presidência dá por encerrado os trabalhos havendo número legal e sobre a proteção de deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 7 de dezembro faltando um dia para o dia de nossa senhora da conceição de 2021 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima segunda sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 57 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 4935 de 21 de autoria do ministério público mensagem 1 de 21 que altera a lei 5.891 de 17 de janeiro de 11 e da outras providências pareceres da comissão de constitucionalidade com voto e separado pela constitucionalidade com emenda do deputado Luiz Paulo servidores públicos favoráveis de orçamento fiscalização financeira e controle favoráveis relatores deputado Márcio Pacheco Rodrigo Amorim e Márcio Canella dependendo de pareceres das comissões de constitucional e justiça servidores de orçamento às emendas de plenário eu quero chamar atenção chamar o deputado Márcio deputado Márcio no dia de ontem nós conversamos em relação a SPL e a ideia deputado Luiz é aprová-lo como nós aprovamos da defensoria da defensoria não podia pagar licença especial que é igual da defensoria salvo não é não tranquilo vamos para a gente parecer pela comissão de condição de notícias deixou só memorizar a vossa excelência vossa excelência está confundindo o poder judiciário antes de aprovar as cinco leis do regime de recuperação fiscal aprovou nessa casa a possibilidade de transformar em pecúnia as férias não gozadas e a licença prêmio a posteriori a lei uma das cinco leis do regime proibiu a possibilidade de transformar em pecúnia a licença especial defensoria não tem nada a ver com isso o que o ministério público está desejando é a mesma coisa que goza o judiciário só que tem que estar contrariando a lei do regime ok deputado mácio com a palavra deputado mácio pacheco presidente deputado aqui no bloco está cheio de influência respirando no seu cangote aparecer senhor presidente da CCJ as emendas favorável as emendas 8 e 16 favorável com sub-emenda emenda 18 contrária as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente deputado Luiz Paulo senhor presidente a maioria decide a minoria esperneia júri esperneia só em filme de Kung Fu que a minoria ganha da maioria deputado Márcio Pacheco com concordância do plenário está desobedecendo o regime de recuperação fiscal eu espero que quando chegar a minha hora também possa valer para mim muito obrigado deputado Luiz essa filosofia eu trouxe lá de Paracambi que quando nós aprovamos o aumento da educação em 12 54 votaram a favor do aumento 12 ou 14 votaram contra mas para todo mundo quem aprovou o aumento foram os 12 e 14 e quem votou a favor do aumento ganhou bonequinho então a máxima vale para e a valer também aqui para a emenda condicional que a gente já ia naquela na mesma toada a minoria que votou contra que garantiria garantiriam os direitos dos servidores senhor presidente eu só estou fazendo o registro vale só o registro mas já que a maioria quer a maioria decide que bom obrigado pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer da CCJ senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco orçamento do Márcio Canella não Márcio Canella favorável acompanhando o parecer da CCJ os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de concessão de justiça que a presidência defere conforme a final de redação os senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai autógrafo senhor presidente estou registrando que votei com vossa excelência com deputado Márcio Pacheco todos contrariando o regime mas estou votando favorável deputado Luiz só não pode botar o bonequinho eu estou votando favorável ótimo não a minha tese Luiz todo mês eu assino aqui um relatório não é isso e eu pedi já o pessoal da assessoria considerando 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 eu pergunto se o estado está no regime de recuperação para vossa excelência perfeitamente está para mim não está mas tudo bem vamos que vamos outra vez entre vossa excelência e a minha pessoa ganha vossa excelência não, não nunca vossa excelência é presidente eu sou um rélis mortal não é porque a minha tese é que se nós tivéssemos tivemos que votar aqui as mensagens nós temos que fazer um dever de casa que não está definido o ano do teto e daqui a pouco nós vamos enfrentar esse tema se a gente se nós não não assinamos um novo regime nós não estamos no regime mas vamos que vamos regime de urgência discussão única projeto de lei cumprimentar 55 de 21 de autoria do poder executivo mensagem 33 de 21 que institui a lei orgânica da polícia civil do estado hoje de janeiro eu queria fazer um queria fazer um acordo de procedimento a gente vai anunciar o projeto a gente passa para as outras duas pautas que serão rápidas e a gente abre para discutir o projeto ao final eu quero discutir senhor presidente tá ok então peraí vamos já anotar já para quem deputado Luiz Paulo deputado Marta Rocha deputado Alexandre Carlos Mink Carlos Mink Carlos Mink Renata Dani estou anotando para discutir a lei orgânica da polícia civil estão escritos deputado Luiz Paulo Marta Rocha Alexandre Kinooploch Carlos Mink Renata Dani Rodrigo Amorim Márcio Gualberto algum outro deputado ok então vamos acordar que vamos cantar o projeto vamos votar as duas outras pautas e vamos discutir ao final da última pauta sobre mas vossa excelência porque vossa excelência quando eu encerrei nada mais a tratar na ordem do dia vossa excelência não estava nos microfones de a parte sem prejuízo eu concedo a vossa excelência em seguida então vamos colher os pareceres da mensagem 55 de 21 que trata da lei orgânica da polícia civil em seguida vou passar a palavra para o deputado Alexandre Freitas desde já eu agradeço vossa excelência que não pediu verificação no projeto para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente então caminhado por vossa excelência vou propor aqui um parecer pela constitucionalidade com emendas mas com a possibilidade de ajustarmos o texto em comum acordo com o plenário com a CCJ em caso de uma apresentação de um substitutivo pela CCJ então pela constitucionalidade com emendas ok faz bem para a próxima avaliação pela comissão de legislação constitucional cumprimentar e código deputado Bruno Dauari deputado Bruno Dauari deputado Rosenberg Reis acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim acompanhe o parecer do relator da CCJ seu presidente pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto deputado delegado Carlos deputado só uma questão de ordem por favor é só para mostrar a contradição quando veio a pauta o projeto da polícia militar vossa excelência vossa excelência me ajudou que a constitucionalidade com emenda não pode por causa do protagonismo qual for o parecer agora com emenda pedido do do siciliano não respeitando o protagonismo dos deputados veja vossa excelência por isso que eu sempre defendo a posição de vossa excelência ponto de vista deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputada Marta Rocha presidente esse projeto é um projeto importante para a polícia civil eu identifico por parte das falas dos companheiros da polícia civil há necessidade de aperfeiçoamento mas eu quero deixar aqui o meu voto favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente o parecer favorável vou acompanhar a CCJ os pareceres emitidos então vale o combinado de discutirmos na última sessão do dia nada a tratar na primeira sessão extraordinária do dia a presidência antes de conceder declaração de voto primeiro projeto ao deputado Alexandre Freitas chama os trabalhos a ordem em relação o som está muito bom está ótimo o som hoje muito bom a presidência chama os trabalhos a ordem nós aprovamos o projeto de lei 5.013 de 21 de autoria do deputado Luiz Paulo que saiu com erros de grafia então ao invés de sair fiscal saiu discal ao invés de sair na saiu nas lei complementar saiu complementares esse é o projeto original então eu queria chamar os trabalhos a ordem votar de novo substitutivo desse PL e vai ser será republicado então estou sendo informado que o projeto foi aprovado originalmente sem emendas então não senhor presidente teve um parecer com emenda da CCJ sim senhora emenda da CCJ tá bom mas de qualquer forma nós vamos apresentar ah não não teve não esse não teve desculpa é só retificar não teve então eu estou dizendo não vai brigar agora eu não quero brigar eu estou querendo ajudar eu não estou querendo brigar o senhor está certo eu não quero brigar nada então em votação os senhores que aprovam o ministério estão aprovados será republicado tudo isso para a republicação uma palavra o deputado Alexandre não mas esse é um outro projeto é 5.013 deputado Alexandre Freitas desculpa obrigado presidente vim aqui declarar voto contrário ao projeto 4023 pois é um assíntio que o tribunal de justiça faz com o cidadão fluminense sob o pretexto da celeridade processual o tribunal de justiça vem ao parlamento pedir para fazer majorações abusivas das taxas judiciais que já são uma das mais caras do país eu em conta advogava no tribunal de justiça era um sofrimento encontrar um juiz que soubesse dar um despacho saneador minimamente decente e o despacho saneador é um ato processual que de fato traz celeridade ao processo dá licença sem trocadilho já já nós vamos tratar esse negócio de despacho aqui né deputado At deputado Alexandre Freitas pois bem voltando ao raciocínio presidente então encontrar então encontrar magistrados que saibam atuar num processo às vezes é muito penoso para o advogado e aí o tribunal de justiça traz ao parlamento essa majoração absurda querendo criar uma verdadeira cláusula de barreira econômica para que o cidadão fluminense tenha acesso ao serviço judiciário um serviço essencial para que a sociedade evite conflitos muitas das vezes violentos deputado At então é inaceitável que o parlamento tenha aprovado essa medida e eu garanto eu que já botei o judiciário no próprio judiciário ontem mesmo questionei a constitucionalidade da lei do calote que permite o tribunal de justiça não respeitar a lei de responsabilidade fiscal assim como o ministério público vou também ingressar contra essa lei no judiciário para não permitir que o tribunal de justiça penalize a população fluminense por um ato que deveria ser de sua responsabilidade não é aceitável que magistrados transfiram ao cidadão que caso ingresse de forma irregular na justiça já sofre a consequência da sucumbência ou então pode ser responsabilizado por litigância de má fé agora majorar custas processuais que já são altíssimas é um assinte contra a população do estado do Rio de Janeiro obrigado presidente presidente pela ordem deputado Luiz Paulo pela ordem deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco eu queria fazer um pedido senhor presidente a vossa excelência e ao deputado Márcio Pacheco vossa excelência de lembrar do PL 3296 de 2014 de autoria do deputado Zaqueu Teixeira olha o que diz o PL institui a lei orgânica da polícia civil do estado do Rio de Janeiro e da outras providências senhor presidente esse projeto veio à pauta recebeu emendas e não votou em segunda acho que a gente podia homenagear o parlamento deputado Zaqueu Teixeira e pelo menos o projeto do governo correr anexado com dele só isso vamos a pensar o projeto do Zaqueu a mensagem do governo vou entregar então o deputado Márcio Pacheco ok nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia presidência um dia antes da nossa senhora da Conceição aparecida e amanhã também é aniversário da nossa gloriosa Adriana Baltazar não esquecer que a deputada Adriana Baltazar nasceu no dia de Oxum daí ela ser tão elegante deputada Marta para fazer leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na do centésima décima primeira sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 57 minutos encerrou-se às 16 horas e 15 minutos Líder e aprovada Líder e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei complementar 54 de 21 de autoria dos deputados André Siriano e Luiz Paulo que altera a lei complementar 193 de 5 de outubro de 2021 e da outra providência dependendo de pareceres das comissões de condição justiça legislação condicional complementar e códigos economia e indústria e comércio de tributação com toda a arrecadação estadual fiscalização de tributos estaduais e de orçamento financeiro financeiro e controle para permitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Marcio Pacheco senhor presidente conversamos muito eu e vossa excelência sobre o tema inclusive eu havia feito encaminhamento a vossa excelência a respeito do diálogo com a secretaria de fazenda eu lhe ouvi muito e entendi o encaminhamento de vossa excelência deputado Luiz Paulo apresentou salvo engano algumas emendas eu quero dizer que eu quero me associar às emendas do Luiz porque eu conversei com o governador há pouco conversei já com algumas outras pessoas o regime está arrumando um problema no ano de 18 do teto era isso e eu propus ao governador que a gente possa modificar a lei para 2021 mais em PCA porque a lei original fala de 21 a lei federal aprovada fala de 21 e o 18 foi uma invenção da secretaria salvo o melhor juízo de planejamento e junto com o secretário de fazenda que queriam porque queriam o 18 mas estamos tendo problemas no regime então vamos voltar para a lei original que é a 21 então eu quero me associar com a senhora essas emendas projeto original eu mando botar seu nome agora o parecer então é pela constitucionalidade o deputado Luiz Paulo apresentou emendas vamos analisar as emendas não sem emendas o senhor presidente apenas parecer pela constitucionalidade pela comissão de legislação constitucional e códigos cumprimentar e código deputado Bruno Dauari deputado Bruno Dauari deputado Rosenberg Reis Rosenberg Reis Rosenberg Reis deputado senhor presidente acompanha o parecer da CCJ pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro senhor presidente de fato esse foi um dos temas complexos na discussão do pacote porque realmente a 178 faz dimensão ao ano base de 2021 mas o governo do estado entendia que era o melhor ano base o ano de 2018 acho que tinha muito isso aqui inclusive nas reuniões da comissária que eu represento a LERJ junto com o deputado Luiz Paulo portanto eu considero que é oportuna a possibilidade de alterar o ano base mas eu tenho uma posição filosófica pessoal contrária ao instituto do teto de gastos entendeu Luiz Paulo não é ao projeto em si eu não gosto do instituto do teto de gastos acho que ele é uma página da agenda neoliberal que eu combato portanto independentemente de entender que é importante trazer para 2021 e é melhor a expressão orçadas do que empenhadas que amplia o limite de gastos para 2022 o voto é contrário por uma posição filosófica contra o teto de gastos pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente senhor presidente eu não posso votar eu sou autor senhor presidente eu sou autor verdade tá da Alexandre Freitas do novo não tem mais a guia do plenário do plenário as análises das emendas dos projetos presidente vou me abster pode você nem se pode dar favorável ou contrário passa para o próximo porque tá ok deputada Marta Rocha pode ser aqui deputado favorável pela comissão de orçamento deputado Marcio Canella favorável os pareceres emitidos em discussão a discutir Luiz por favor senhor presidente senhoras e senhores deputados queria discutir a proposta de nova redação para a lei do teto de gastos quando fizemos aqui as audiências públicas para discutir as emendas da lei do teto de gastos a nossa intenção e o deputado Valdeck tem razão era que o teto de gastos entrasse o ano de 2021 é o ano que nós estamos passando por quê porque o ano de 2021 é o ano que as receitas se comportaram bem tanto do ICMS função de uma inflação de 10 pontos percentuais como também as receitas do ROE de participação especial e também de outras questões nós tivemos um refis que aumentou a receita do ICMS tivemos a CPI dos ROE de participação especial então foi um um ano bom de receita tanto é que o governo está pagando 14 folhas esse ano as 12 normais mais o 13º e antecipando o mês de dezembro vai pagar no dia 30 e não no ano seguinte então é sinal que o caixa se comportou muito bem mas tinha que ser despesa empenhada e o a Secretaria de Planejamento de Fazenda alegaram que se botasse 21 eles não iam conseguir fechar o empenho deste ano sim mas podia botar o empenho estimado e depois fazer o definitivo quando virasse o ano e alegaram também que o Tesouro Nacional preferia um ano que não é ruim para o Estado 2018 corrigido pelo IPCA então para não criar problema o Parlamento aceitou 2018 corrigido pelo IPCA para 2022 chegou agora mudou a equipe do Tesouro a equipe do Tesouro já respondeu a Fazenda que aceita 2018 sem corrigir o IPCA ora 2018 sem corrigir o IPCA nós vamos jogar 20% do orçamento fora pessoal este ano a inflação vai ser 10 e se a inflação acumulada que eu calculei de setembro de 17 para cá foi 24 primeiro de janeiro de 18 a 31 de dezembro de 21 vai dar uns 20% como é que a gente vai abrir mão de um teto de gasto de 20% por exemplo de 80 bilhões vamos deixar de investir 16 bilhões então produzimos esse projeto para abrir a discussão veio essa decisão produzimos emenda hoje levando para o empenhado de 2021 com ou sem correção do IPCA para 22 temos dois tipos de emenda para ver se fecha aí um acordo e a gente se livra desse óbice do regime porque evidentemente 2018 sem correção 2021 está muito mais perto de 22 que 18 a gente perderia perderia menos então pedir para discutir para dar essa explicação e vamos ver até a semana que vem como vão andar essas tratativas para a gente ter uma posição definitiva era o que me cabia explicar a vossa excelência muito obrigado deputado valdeque carneiro para discutir senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados fiz questão de me inscrever para discutir este projeto de lei complementar que busca alterar a lei complementar 193 que nós votamos aqui recentemente no contexto daquele pacote deputada Renata que debatemos aqui arduamente durante várias semanas que tenha um conjunto de propostas sobre os servidores públicos estaduais esta lei especificamente essa lei complementar que esse projeto do Luiz Paulo e do André tentam modificar é a lei que instituiu no âmbito do estado do Rio de Janeiro o teto de gastos e é isso que eu quero discutir eu concordo e participei desse debate em plenário e na comissar representando a Lerja ao lado do Luiz Paulo que realmente o melhor seria para definir um limite de despesas para o exercício 2022 trabalhar com um teto mais largo e o teto mais largo seria o ano de 2021 que teve digamos assim um comportamento melhor do ponto de vista arrecadatório do que o ano de 2018 mas inclusive essa era essa orientação a diretriz da legislação federal do regime de operação fiscal entretanto por insistência e por teimosia do governo do estado mesmo outros órgãos participando da comissária da defensoria particularmente mas não só o TCE também insistindo para que o ano base fosse 2021 não 2018 prevaleceu a leitura de 2018 agora esse projeto propõe uma mudança na expressão despesas empenhadas e despesas orçadas as despesas orçadas obviamente valores orçados são maiores do que os valores empenhados evidentemente que nem todo orçamento é empenhado nem todo orçamento é realizado entretanto entretanto mesmo reconhecendo que é melhor trabalhar com essa expressão e mais ainda agora reconhecendo que é possível voltar a ideia do ano de 2021 como ano base até porque o Ministério da Economia está oferecendo resistência a proposta de ter 2018 como ano base eu quero fazer uma outra discussão Regiane que remete ao debate que nós travamos aqui no Brasil não apenas no Rio de Janeiro há cerca de 5 anos quando enfrentamos a proposta oriunda da então PEC 55 de 2016 que virou a emenda constitucional 95 de 2016 que é a emenda do teto de gastos que por 20 anos reprimiu constrangeu os investimentos em políticas sociais no Brasil fazendo uma leitura do que acontece no mundo eu não consegui achar nenhuma economia de grande porte de médio porte ou de pequeno porte consolidada que pratique o teto de gastos essa é uma agenda clarissimamente inscrita na macroeconomia neoliberal que a gente enfrenta que a gente combate mas ainda no Rio de Janeiro cujo problema cujo problema econômico cujo problema fiscal não está no gasto não está na despesa mas na necessidade de gerar cada vez mais receitas novas e duradouras para equilibrar as contas públicas portanto mesmo reconhecendo que é melhor com as emendas que o Luiz Paulo apresentou que o ano base seja 2021 mesmo reconhecendo ser melhor a expressão despesas orçadas do que despesas empenhadas eu tenho uma divergência filosófica de concepção contra a ideia da instituição de um teto de gastos que isso está dentro da agenda neoliberal de austeridade de rigor de corte de despesas enfim de arrocho no servidor público e eu discordo frontalmente desse tipo de proposta portanto independentemente das melhorias pontuais no texto que já está em vigor no Rio de Janeiro eu tenho uma divergência filosófica política ideológica doutrinária contra esse instituto que é uma página da agenda neoliberal na economia portanto por isso que votei contrário na comissão votarei contrário ao projeto independentemente de reconhecer que ele melhora o texto da lei complementar em vigor no Rio de Janeiro mas não ao teto de gastos não à agenda neoliberal que aprofunda a crise aprofunda a pobreza aprofunda a miséria no Brasil não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 10 emendas retorno às comissões anuncio em tramitação ordinária a segunda discussão projeto de lei 145219 da autoria dos deputados Valdeci da Saúde Marcelo Cabelereiro que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviços públicos de transporte ferroviário metroviário e aquaviário viabilizarem meios para que pessoas com deficiências auditivas consigam identificar os horários das composições em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo o voto contrário presidente boa tarde boa tarde declarar o voto contrário no projeto 1661 a barra 2019 por gentileza obrigado 1661 a de 19 voto contrário deputado Anderson anuncio projeto de lei 1525 de 19 perdão isso já foi projeto de lei 1565 de 19 de autoria deputada Bruno Dauari que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do kate surf e do kate surfista em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em discussão única para o dia de resolução 511 de 21 de autoria deputada Mônica Francisco concede medalha tiradentes respectivo diploma para o Marco Aurélio Ferreira de Jeico Corello parecida a comissão de normas internas e proporções de cena favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação só para te dar um abraço firme como é que você foi tudo bem firme projeto de resolução 784 2021 de autoria deputado Carlos Mink concede o prêmio de cidadania direito e respeito à diversidade artista Valéria Fernandes Gonzales aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Sérgio Fernandes em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto calma verifica meu voto contrário voto contrário do deputado quanto tempo a gente não ouve isso em presente 511 de 2021 de 784 de 21 voto contrário da bancada do novo indicação legislativa 478 de 21 de autoria dos deputados Alexandre Quinoploch Coronel Salema Dani Monteiro Eleomar Coelho Flávio Serafim Marcelo Dino Márcio Alberto Mônica Francisco Renata Souza Renato Zaca que dispõe sobre a concessão de horário especial aos servidores estaduais militares responsáveis por pessoas com deficiência que requiram atenção permanente da outras providências parecer da comissão de indicação legislativa favorável com emenda relator deputado Eurico Júnior em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa com emenda senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado com a redação do vencido para a segunda discussão incluído na ordem do dia de acordo parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno pela ordem 784 de 2021 por favor registrar meu voto contrário em termitação ordinária aprovam permaneçam aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira retorna em segunda retorna para a segunda discussão abstenção do Alexandre projeto bonito da deputada Adriana cidade das estrelas que tem termo bonito mas é assim mesmo 784 voto contrário deputado Daniel Librelon deputada Rosane Félix qual deputada Adriana chamo os trabalhos à ordem para emitir parecer pelo 519 de 21 deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco não pode aprovar o projeto sem colher o parecer parecer pela constitucionalidade presidente pela comissão de turismo deputada Alana Passos deputada Alana Passos deputada Adriana Baltazar não pode é autora deputada deputada Zeidã deputada Zeidã deputada Célia Jordão favorável presidente pela comissão de ciência e tecnologia favorável presidente pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro agora sim o som melhorou só reclamar só elogiar que melhora parecer favorável pela comissão de assuntos municipais deputada Eurico Júnior deputada Pedro Ricardo deputada Zeidã assuntos municipais deputada Zeidã voto favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeiro retorno em segunda nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta terceira sessão extraordinária do dia 7 de dezembro de 21 faltando um dia para o nosso senhora da conceição a ata reflete a ata reflete a ata reflete com exatidão ocorrido na docentésima décima segunda sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 15 minutos encerrou-se às 17 horas e 37 minutos pedindo a proteção de nossa senhora da conceição a todos nós o som anuncio anuncio em regime de urgência em discussão único projeto de lei 461 de 19 de autoria deputada deputado Márcio Gualberto declara São José do Ancheta patrono da educação do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça e de educação lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia deputado Márcio Pacheco para parecer pela constitucionalidade pela comissão de educação deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado Rubens Bom Tempo deputado Rubens Bom Tempo deputada Zeidã deputada Zeidã Rubens Bom Tempo está na área e vai voto favorável favorável presidente dois votos sim melhor do que um os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir em cerrar da discussão a presidente de proposta recebeu sete emendas e retorno às comissões em regime de urgência em segunda discussão em discussão única projeto de lei de número 51321 de autoria deputada Ronaldo Anqueta dispõe sobre a criação do parque estadual fazenda Columandeiro no município de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependendo de pareceres das comissões constituição justiça defesa do meio ambiente esporte, lazer, educação ciência, tecnologia turismo, cultura assuntos municipais orçamento e mesa diretora para emitir parecer pela comissão de constituição justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado Carlos Mink presidente André Siciliano democrático o projeto do deputado Ronaldo Anqueta é interessante mas o que acontece é que os parques estaduais tem 5, 6 mil hectares parques muito pequenos geralmente são municipais a fazenda Columandeiro que eu bem conheço era a sede do batalhão florestal do batalhão florestal aliás tive dezenas de vezes no Columandeiro saímos aí em ações de fiscalização então nós apresentamos emendas pelo tombamento cultural da área o que realmente é incompatível aliás um parque estadual é precedido de audiência pública de uma delimitação então realmente não é o perfil de um parque estadual mas é um um quartel importantíssimo tá muito abandonado é lindo tem conteúdo histórico o projeto é meritório então apresentamos emendas nesse sentido então a proposta é favorável com emendas é transformando num tombamento cultural e uma congestão com o município seguramente pela comissão de esporte e lazer deputado Wellington José boa tarde presidente parecia favorável são de esporte e lazer deputado Elton já emitiu pela comissão de educação deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado Rubens Bom Tempo deputado Rubens Bom Tempo pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro presidente sem prejuízo das emendas que eu apresentei saúdo o autor e o parecer na comissão é favorável pela comissão de turismo deputada Alana Passos deputada Alana Passos deputada Adriana Baltazar deputada Adriana Baltazar deputada Zeidan deputada favorável presidente pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho pode ser favorável presidente pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputada Zeidan deputada Zeidan deputado Rubens Bontempo favorável senhor presidente pela mesa diretora deputado Samuel Malafaia presidente favorável a comissão de constituição de justiça e as emendas da comissão de constituição de justiça e contrário as emendas não pode ser contrário é o último projeto da pauta 5113 só no mérito da comissão favorável ok com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir se é da discussão a presidente proposta recebeu 31 emendas e retorna as comissões esse projeto só voltará a pauta depois de fazermos uma audiência pública então estamos no momento de fazer a discussão da lei orgânica da polícia civil estão escritos deputado luiz paulo deputada marta rocha deputado alexandre que no bloc deputado carlos bink deputada renata dane rodrigo amorim e março gauberto eu solicitei um pela ordem é possível ou não é possível antes do deputado discutir deputada renata senhor presidente nós hoje fizemos uma audiência pública pela comissão especial de enfrentamento à miséria e extrema pobreza do estado do rio de janeiro e apresentamos um dossiê preliminar da situação de vulnerabilidade da nossa população no estado do rio de janeiro nós pudemos fazer cerca de 12 visitas territoriais técnicas em diferentes cidades do estado do rio de janeiro e vimos que as ações de combate à miséria de combate à pobreza e ações em especial de combate à fome ainda são incipientes perto do tamanho do abismo que está colocado o estado do rio de janeiro com aumento do desemprego com aumento inclusive senhor presidente da impossibilidade da possibilidade das pessoas chegarem a acensar a renda então nesse sentido o dossiê preliminar da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza vai estar disponível no site que nós organizamos justamente para essa comissão e hoje senhor presidente com a primeira parte desse trabalho dessa comissão lançamos também a frente parlamentar de combate à fome e à miséria no estado do rio de janeiro uma frente parlamentar que vai estar irmanada com a frente parlamentar também de combate à fome e a miséria do estado do rio de janeiro já organizada pela câmara dos vereadores do rio de janeiro então nesse sentido é fundamental organizarmos uma força coletiva de combate à fome o que a nossa população está passando sem dúvida nenhuma não é novidade em especial para quem já vive na favela e na periferia mas com a pandemia e a omissão de muitos governos seja o federal seja o estadual a situação da nossa população é uma situação de abismos abismos econômicos culturais educacionais de saúde pública então nesse sentido a comissão especial da assembleia legislativa vem no socorro dessas pessoas e está acompanhando também senhora presidenta agora que vi deputada Tiaju presidido nesse momento trazendo inclusive o acompanhamento do edital feito pela Fiocruz que essa casa aportou 20 milhões na Fiocruz para poder fazer um embate e o combate à covid-19 dentro das favelas e periferias e os seus reflexos e um desses reflexos é justamente a fome então estamos acompanhando inclusive projetos de cozinhas solidárias que foram abertos a partir do benefício entregue com o edital da Fiocruz então estamos aí combatendo a fome combatendo a pobreza mas sem dúvida nenhuma a gente precisa de união em especial da fiscalização sobre a ineficiência e a omissão do governo do estado do Rio de Janeiro em especial com a execução equivocada do programa Supera Rio muito obrigada senhora presidenta senhora presidente também pela ordem obrigada deputada parabéns nós temos escrito inclusive o deputado Luiz Paulo já está ali aposto pela ordem muito rápido é só um convite é só um convite amanhã às 11 horas aqui no 21º andar nós teremos uma santa missa em honra imaculada Conceição de Maria e todos os deputados e servidores da casa estão convidados obrigado obrigado eu só irei se o deputado Márcio Paulo Checo for o coroinha para discutir nós temos escrito o deputado o deputado Luiz Paulo muito obrigado senhora presidente me inscrevi aqui para discutir o projeto de lei complementar número 55 de 2021 de autoria do poder executivo que institui a lei orgânica da polícia civil do estado do Rio de Janeiro o projeto veio a pauta hoje deputado Eleonar Coelho para receber emendas que já vai se estender até quinta-feira da semana que vem consoante decisão da presidência explicitada na tarde de hoje e pode ser até que na quinta-feira seja prorrogado o prazo de emendas até fevereiro porque só retornará a pauta para exame de emendas no mês de fevereiro foi anexado no dia de hoje projeto de lei do deputado Zaqueu Teixeira projeto de 2014 que também institui a lei orgânica da polícia civil esse projeto veio a pauta foi discutido recebeu emendas e não voltou em segunda porque a iniciativa evidentemente deveria ser do poder executivo mas está anexado porque é um facto material que precisa ser lido e refletido para que também possa ser base de próprias emendas ao PL 55 de 21 primeira análise crítica senhor presidente apesar da lei orgânica da polícia civil ter sido trazida aqui num momento muito festivo pelo governador com o chefe da polícia civil e outros delegados o que a gente verifica é que não houve no âmbito da polícia civil uma grande discussão porque por exemplo os inspetores de polícia deputado Zaqueu não concordam com o teor do projeto encaminhado pelo executivo há problema também com os peritos com os agentes então eu acho que teria sido melhor a primeira discussão com todas as organizações da polícia civil para tentar se consensuar o máximo possível digo isso porque só da coligação da polícia civil eu devo ter recebido umas 50 a 60 emendas sugestivas estou produzindo emendas e seguramente será um dos projetos mais emendados em todos os tempos então a primeira questão que eu queria trazer e uma lei orgânica para a polícia civil eu festejo a tese porque é extremamente importante a polícia civil ter autonomia a polícia civil cuidar do seu aposentado do seu pensionista responsável por lançar e entregar ao Rio Previdência quem são os inativos e pensionistas a mesma autonomia que está tendo a polícia militar e o corpo de bombeiros porque todos pela construção federal e estadual fazem parte do sistema de segurança pública então evidentemente passa a ser o chefe maior da polícia civil o seu diretor geral mas subordinado diretamente ao governador do estado então a própria polícia civil passa a ter autonomia inclusive de encaminhar a sua proposta orçamentária para a secretaria de planejamento cabe a polícia civil fazer propostas legislativas ao governador para encaminhar para essa casa dentro da sua autonomia então tem esse aspecto muito importante de valorização e organização da polícia civil mas nós temos enquanto deputados que também somos muitas vezes deputado Ejomar Coelho mediadores de conflitos tentar consensuar um pacto entre as diversas correntes da polícia civil para que esse projeto possa ser palatável para todos e não somente bom para uns mas tem que ser palatável para todos então eu acho que depois das emendas como é de hábito do deputado André Ciliano haverá possivelmente mais duas audiências públicas para que lá em março ele possa estar votando a pauta aí com um ambiente mais pacificado ou não para ser decidido tudo no voto então pedir para discutir a matéria exatamente para chamar atenção nesses pontos mostrar que há intensas contradições e cabe a nós tentar minimizá-las muito obrigado senhora presidente obrigada deputado Luiz Paulo para discutir a deputada Marta Rocha Boa tarde a todas e todos eu queria cumprimentar aqui a nossa presidente em exercício deputada Tia Ju dizer que é sempre uma alegria viver sentada nesta cadeira saudar todos aqueles que estão presentes nesse plenário e que nos acompanham pela TV Alérgica inicialmente por um dever de justiça eu vejo aqui o deputado Zaqueu Teixeira deputado Zaqueu Teixeira foi meu chefe da polícia civil quando eu era chefe da polícia civil o deputado Zaqueu Teixeira já exercia nessa casa o mandato de deputado estadual com uma atuação muito forte na área da segurança pública e o deputado Zaqueu Teixeira já nesta legislatura quando a presidência da casa trouxe um projeto de lei de sua autoria para discutir a lei orgânica nós retiramos esse projeto de pauta para que a polícia civil pudesse apresentar o seu projeto de lei da lei orgânica então eu faço essa essa menção porque acho importante que todos saibam deputado Zaqueu que vossa excelência teve enquanto exercendo seu mandato como deputado estadual nesta casa o cuidado também de pensar de elaborar um projeto de lei uma lei orgânica que é uma lei que declara que estabelece as estruturas e as diretrizes da polícia civil nós recebemos essa lei que essa lei foi veio por uma mensagem do poder executivo acompanhando uma segunda lei que foi já vem sendo debatida que é a lei relativa à polícia militar e ao corpo de bombeiros denominado uma lei de proteção social e hoje então vamos dar início aos debates desta casa para analisar o projeto da lei orgânica da polícia civil tive o cuidado de oficiar ontem a presidência da assembleia legislativa narrando a necessidade do aumento do prazo porque fui procurada e mantenho um diálogo com as organizações de classe e era a voz corrente não só entre as associações mas também entre o corpo dos policiais civis que a tramitação acelerada desse projeto e o número expressivo de emendas que serão apresentadas haveria necessidade de que houvesse um aumento do prazo para que se pudesse então ter uma análise mais detalhada mais criteriosa de tudo que é de tudo que está contido no projeto da lei orgânica da polícia civil por isso quero agradecer desde já o presidente André Siciliano que a nosso pedido estendeu até 15 de dezembro esse prazo e quero também agradecer a todos os policiais civis que estão mantendo contato com o nosso gabinete deputada Renata nós temos tivemos o cuidado inclusive de estabelecer um número de whatsapp específico para receber as opiniões dos policiais civis no que se refere a essa lei que vai dar uma nova estrutura polícia civil e aí eu gostaria também de verbalizar aqui aquilo que chega ao nosso gabinete da insatisfação dos servidores policiais eu quero me solidarizar nessa insatisfação porque tive a oportunidade de fazê-lo também quando debati aqui a lei de proteção social da polícia militar e do corpo de bombeiros nós estamos há 200 anos de existência portanto é preciso que as nossas instituições as instituições que pautam a segurança pública tenhamos maturidade maturidade política para debater esse tema internamente e depois sim trazer essa casa de leis eu não comungo com o entendimento declarado de alguns parlamentares que foi muito importante apresentar o projeto e que aqui a assembleia vai apagar as arestas mas as arestas tem que ser apagadas internamente as pessoas precisam ter voz precisam ter vez e precisam se ver representadas no desejo da instituição do contrário não há como exigir dessas pessoas um sentimento de pertencimento à instituição na medida em que elas não são chamadas a opinar pelo seu futuro porque essa lei como a lei da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai decidir o futuro dos servidores policiais nós estamos analisando todos estamos recebendo todos os pedidos estamos coletando essas informações mas quero desde já indicar alguns pontos que entendo que precisam ser enfrentados neste debate quando a gente trata quando a lei trata da escolha do secretário do delegado geral ou o nome que se queira dar ele fala que essa escolha será do governador do Estado mas acho que a nossa instituição já tem maturidade política para pensar na possibilidade de que essa escolha saia de uma literarista tríplice acho que nós temos se nós questionarmos que a Polícia Civil dentro da perseguição penal tem a mesma relevância do Ministério Público é fundamental da mesma forma que é o Poder Judiciário nós temos que garantir autonomia financeira autonomia administrativa e o nosso poder de decisão quanto aquele que irá conduzir e comandar a nossa instituição como chefe da Polícia Civil e naquele momento diferente de hoje não tínhamos o status de secretaria mas como chefe da Polícia Civil eu não tive nenhuma dificuldade de entender que a área técnica já que nós temos dentro da Polícia Judiciária três institutos que fazem a atuação técnica essa área obrigatoriamente como foi na minha época como chefe da Polícia Civil deverá ser comandada por alguém oriundo dessas instituições então se temos lá o Instituto Médico Legal o Instituto Criminalística o Instituto Félix Pacheco hoje o Laboratório de Genética é importante que a direção desse órgão técnico que tem um saber específico um saber que vai além do conteúdo do processo penal que caminha pelo mundo da ciência me parece razoável imaginar que essa que esse departamento esta subsecretaria possa ser dirigida por alguém oriundo da área técnica por outro lado há também uma demanda recorrida dentro da Polícia Civil dentro dos servidores policiais no que se refere a análise da sanção da demissão porque é fato que há uma diferença entre as decisões que são dadas nos processos cuja autoridade policial figura no papel de transgressor disciplinal ou de autor de alguma irregularidade quando o fato se refere à autoridade policial a única autoridade que tem legitimidade tem competência para decidir quanto a pena mais grave é sem dúvida nenhuma governador do Estado quando nós nos referimos aos outros integrantes da Polícia Civil que não ocupam o cargo de delegado de Polícia há uma designação de uma outra autoridade o secretário que está em uma instância inferior ao governo do Estado ao governador do Estado então acho legítimo acho sim legítima essa manifestação por parte dos servidores policiais então na verdade acho que temos um grande debate para travar sobre o Conselho Superior de Polícia sobre algumas outras questões trazidas tem chegado ao nosso conhecimento algumas angústias relativas à questão do afastamento em razão da licença médica então eu quero me dirigir à classe dos policiais civis qualquer que seja a tarefa ou o cargo que estejam exercendo para agradecer em primeiro lugar pelo trabalho eu digo que a cada dia ao final de um plantão um policial civil demonstra competência e coragem então em primeiro lugar para agradecer a dedicação a competência a eficiência o compromisso com a coisa pública com a polícia civil e também com a sociedade já que o nosso hino nos lembra que ser policial é ser garantidor da sociedade então os nossos agradecimentos e também os nossos agradecimentos a todos aqueles que nos procuram em nosso mandato para trazer questionamentos para apresentar as suas opiniões e nós estaremos em debate analisando tudo isso querendo estabelecer um canal direto de diálogo com os servidores da polícia civil para que ao final a lei orgânica da polícia civil possa reproduzir não só o que necessita a polícia civil como uma instituição de polícia judiciária garantidora dos direitos e garantidora da democracia mas que os policiais civis possam dizer que polícia desejamos ter e que polícia queremos ser muito obrigada e viva a polícia civil viva a nossa polícia civil deputada Marta Rocha nossa eterna delegada e chefe de polícia Marta Rocha eu queria antes de chamar o próximo orador que é o deputado Alexandre Kinoploch o nosso queridíssimo Marquinho Marcos Vinícius que é o secretário da mesa patrimônio tombado dessa casa está convidando todos os deputados e deputadas para fazer uma comemoração aqui em cima o seu aniversário e aí eu pediria os deputados estão inscritos no expediente final se pudesse conceder essa honra de não falar no expediente final e bater os parabéns para o Marquinho se todos consignarem está consignado obrigada deputado Alexandre Kinoploch deputado Carlos presidenta presidenta tia Ju uma alegria vê-la presidindo a nossa assembleia mais uma vez obrigada deputado eu me inscrevi para falar sobre a lei orgânica da polícia civil um projeto muito importante muito aguardado que precisa ser muito mais debatido eu quero dizer o seguinte nós recebemos dezenas de inspetores de agentes os peritos a coligação todos são unânimes faltou discussão ao projeto faltou debate isso deve haver mais de uma audiência pública sobre isso a polícia civil uma das instituições mais importantes e nós há tempos desde o tempo do deputado Zaqueu meu companheiro nós queremos isso eu vou pontuar algumas questões objeto nós apresentamos dezenas de emendas vamos pontuar alguns desses aspectos e claro sempre defendendo audiências debate aprimoramento e saudando alguns pontos positivos primeiro não é aceitável a redução de direitos vários pontos a pretexto de corte de custos de otimização retiram alguns direitos dos policiais sobretudo de agentes de inspetores até de peritos esse é um ponto não é admissível a retirada de direitos outro ponto nós sempre defendemos o fortalecimento da perícia há um ano e meio atrás nós fizemos no intervalo curto três audiências públicas uma sobre a perícia havia mais de cem peritos inclusive de outros estados nesse momento o deputado federal Molon esteve junto conosco nós defendemos também autonomia da perícia vários estados já tem isso aprovados e tem um perito à frente da perícia então isso é um ponto importante outra audiência que nós fizemos foi sobre o disco denúncia a importância de fortalecer o disco denúncia e aqui lembramos o saudoso e querido Zeca Borges recém falecido meu companheiro há mais de 20 anos eu sou autor da lei que deu a utilidade pública para o disco denúncia o disco denúncia permitiu a prisão de mais de 15 mil criminosos a maioria sem disparar um tiro sem matar um jovem da periferia usando a inteligência e a informação e a terceira dessas audiências foi sobre o programa de proteção de testemunha tão importante também lei de nossa autoria que o governo não colocava um real nele há quatro anos o presidente André Siliano a nosso pedido colocou um milhão de reais do fundo da assembleia para o programa estadual de proteção de as testemunhas bem nós defendemos a autonomia o que é importante a autonomia a autonomia funcional autonomia administrativa autonomia na investigação vejam o que está acontecendo na polícia federal no passado os governos progressistas deram autonomia para o ministério da polícia federal eu quando fui ministro do meio ambiente contei com a polícia federal e nós conseguimos reduzir o desmatamento da amazônia em 50% polícia federal trabalhando junto com o ibama com o ICMB tudo ao contrário do que esse governo fez aumentou 40% o desmatamento atuou as mãos do ibama e do ICMB muito bem o que está acontecendo vários delegados da polícia federal foram afastados por Bolsonaro por investigar em questões que ele não queria por exemplo o nosso parceiro delegado Alexandre Saraiva da polícia federal foi chefe da polícia federal aqui em Nova Iguaçu fizemos várias ações junto com Saraiva inclusive embargando fornos de carvão na Rebil Tinguá em Nova Iguaçu então por que o Alexandre Saraiva foi afastado porque ele detectou cargas enormes de madeira ilegal várias ligadas ao próprio então ministro do meio ambiente inacreditável isso muito bem então agora outras delegadas foram afastadas porque deram sequência a uma ordem do STF sobre a extradição de Alain Alain Passos dos Estados Unidos então a gente não quer isso a gente não quer interferência política quem investiga deve ter autonomia para investigar eu quero dizer também mais o seguinte é muito importante deixar claro uma coisa eu lá atrás participei com emendas e com projetos há muitos anos garantiu o segundo grau para ingresso na PM garantir o terceiro grau para polícia civil garantir habitação para policiais que morassem em periferias e que são alvo de criminosos que às vezes dominam uma comunidade que dominam uma favela o policial no caso a PM por exemplo não pode nem pendurar a sua farda num varal que vai ser assassinato então a gente quer garantir habitação salário qualificação a gente quer uma polícia investigativa inteligente a polícia civil avançou muito a gestão do Zaqueu Teixeira foi uma boa gestão a gestão da Marta Rocha foi uma muito boa gestão ambos delegados deputados nossos parceiros agora a polícia civil avançou mas o nível o índice de elucidação de assassinatos ainda é pequeno nós passamos de 5% para 12% estamos bem abaixo da média nacional e muito abaixo do que é desejável então a gente quer mais condições de trabalho mais autonomia mais fortalecimento da perícia mais fortalecimento das condições materiais tecnológicas e salariais da polícia exercer amplamente não haverá desenvolvimento econômico sem uma polícia forte não haverá polícia forte sem a garantia dos direitos a qualificação o salário e autonomia então as emendas que nós apresentamos senhora presidente com isso encerro foram aquelas propostas pela coligação pelos inspetores pelos agentes que diga-se passagem repito não foram ouvidos então as audiências são muito necessárias audiências públicas que ouçam a todos e aí sim parte da polícia civil tem uma lei orgânica muito forte efetiva operacional e compactuada forte abraço a todos viva a polícia civil viva a autonomia vivam todos os policiais delegados inspectores agentes peritos tão importante o seu trabalho parabéns polícia civil obrigada deputado próximo orador escrita é a deputada renata vossa excelência expõe de sete minutos a próxima será a deputada dane monteiro vai manter a deputada dane deputada renata em seguida deputada dane monteiro deputado rodrigo amorim e deputado março galberto deputada deputada tia ju deputada aqui presente em plenário deputado o projeto de lei que é do poder executivo mensagem do executivo que que estão discutindo hoje trata-se da lei complementar 55 de 2021 de autoria do poder executivo mensagem 33 de 2021 que institui a lei orgânica da polícia civil no estado do rio de janeiro é importante dizer que essa lei ela vem para o debate em regime de urgência o que traz para a gente muitos prejuízos afinal de contas a gente precisa que a lei orgânica da polícia civil tenha a possibilidade de ser debatida de maneira concreta pela nossa sociedade que depende diretamente da polícia civil para que essa sociedade se reconheça na propositura de políticas públicas que possa garantir o direito à vida da população então aqui a gente não está discutindo só os direitos trabalhistas dos policiais civis que por si só já é um tema muito complexo e que portanto por óbvio a gente nunca vai defender a retirada de direitos mas a gente precisa discutir aqui qual é o tipo de polícia civil que nós queremos na nossa sociedade é exatamente uma discussão que precisa saber qual é a concepção de polícia que hoje no estado que temos precisamos para que crimes cometidos em especial contra a humanidade seja um tema central dentro das investigações da polícia civil por exemplo então nesse sentido nós da bancada do pessoal apresentamos diversas emendas e a gente sabe que outras duzentas emendas já foram propostas tanto é um tema que carece pelo seu caráter complexo de um debate que não se esgota em uma audiência pública não se esgota em uma ascensão plenária não se esgota nem mesmo ouvindo os próprios policiais esse debate precisa ter a participação popular afinal de contas a polícia civil ela é civil ela não pode ser confundida com a polícia militar então é para isso que nós temos duas polícias na sociedade inclusive quando a gente vê por exemplo tentativas incessantes do governo do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Castro de juntar numa coisa só e militarizar a polícia civil eu acho absurdo porque aqui a gente tem que disputar a concepção de polícia civil que a sociedade civil quer e precisa então nesse sentido é importante dizer que o projeto ainda que venha a ser mais aprimorado e levado a discussão no próximo ano esse projeto ele demanda de questões não só estruturais sobre o trabalho da polícia civil e as condições de trabalho desses profissionais que carecem inclusive de uma perícia que seja mais técnica que possa produzir provas materiais sobre investigações que não devam ter qualquer tipo de dúvida então quando presidi a comissão de defesa dos direitos humanos fiz uma questão de fazer uma audiência pública com a presença dos policiais civis para falar exatamente da perícia das perícias técnicas que não é só desse governo que vem o processo de sucateamento da perícia técnica da polícia civil mas de outros governos que colocam e impõem a lógica de guerra para cima da polícia civil e que impede que trabalhos técnicos de investigação de informação e de inteligência seja a prioridade dessa polícia então a gente está aqui disputando qual é o modelo de polícia civil que queremos na nossa sociedade não podemos transformar a polícia civil em máquina de guerras que vá para operações policiais e deixam corpos negros estirados no chão a gente quer uma polícia civil com inteligência que apreenda 117 fuzis sem dar um tiro como apreendeu no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco a gente quer uma polícia forte que possa junto com a polícia federal fazer ações que apreendeu que apreenderam mais de 60 fuzis no aeroporto internacional do Galeão sem dar um tiro é isso que é inteligência é isso que é a ação real e que a sociedade civil precisa e não de um processo de militarização que inviabiliza a transparência sobre as operações policiais no estado então é um debate muito complexo que a gente traz com relação a lei orgânica da polícia civil porque aqui a gente tem a oportunidade de transformar a polícia civil em um órgão onde o direito e a dignidade humana está acima de qualquer governo acima de qualquer governo inclusive daqueles que vai dizer que é para mirar e atirar na cabecinha daqueles que vão naturalizar operações policiais sangrentas como a gente tem visto cotidianamente dentro do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido o que a gente propõe aqui é um debate que possa ter a participação dos policiais civis e a participação também da população da sociedade civil organizada para disputar um conceito de polícia civil porque afinal de contas não adianta uma autonomia para se equiparar à polícia militar não adianta também uma suposta autonomia para se adentrar em governos que negam a possibilidade de sobrevivência da nossa população no estado do Rio de Janeiro queremos uma polícia que faça o seu trabalho com inteligência com informação e para isso precisamos de orçamento inclusive quando a gente se depara com um parco orçamento para a área da segurança pública em especial no que tange a polícia civil na área de inteligência e informação no ano de 2020 era zero investimento isso de acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública então como nós vamos esperar inteligência ações que não dê um tiro se o governo do estado não se propõe a colocar orçamento para a área de inteligência da polícia então essa é a concepção que eu quero disputar e vou disputar nessa casa e óbvio eu não tenho dúvida que policiais que não querem servir de bucha para um processo de guerra de suposta guerra da sociedade sabe do que que eu estou falando e é óbvio também que a gente sabe que a população que é inteligente eu não tiro aqui o mérito de ninguém poder pensar com suas próprias as suas próprias concepções e ver que a política pública de segurança que a gente tem hoje no Rio de Janeiro está fadada ao fracasso porque temos um governo que não aposta num processo de reorganização das polícias para que possa assim preservar a vida dos seus profissionais e também não colocar a vida da nossa população em risco para concluir deputada pois não senhora presidenta então nesse sentido é fundamental que tenhamos um debate amplo sobre esse tema que é tão complexo que a gente garanta as condições de trabalho dos policiais civis mas que a gente reivindique uma concepção de polícia civil que vá trabalhar na ponta com inteligência com informação que vai apreender fuzis sem dar um tiro como ocorreu no caso do assassinato da Marielle Franco e também no aeroporto internacional do Galeão é essa polícia que nós queremos que seja inclusive bem paga que tenha condições dignas para o seu trabalho nós por exemplo e aí para encerrar senhora presidenta acompanhamos junto com a lei ágata de minha autoria todo o processo de investigação em casos de assassinatos de criança e adolescente a lei ágata garantiu prioridade nessas investigações e no entanto o que a gente tem é um completo descompromisso de fazer com que essa lei seja uma realidade no estado do Rio de Janeiro diante da ineficiência e incapacidade muitas vezes técnica e material da própria polícia porque não tem orçamento para a área da inteligência e informação para a área da perícia técnica da polícia civil então o que a gente está querendo aqui é trazer outra forma de discutir política pública de segurança temos que discutir política pública de segurança respaldando a vida do policial mas também garantindo que a população não será alvo de ações policiais que deixam corpos negros de jovens crianças e adolescentes pretos pelo chão muito obrigada senhora presidenta próximo escrito a deputada Dani Monteiro lembrando que o tempo regimental para discussão é de sete minutos boa tarde a todos e todas presidenta deputada Tia Ju sempre elegante democrática queria aqui me somar a diversos deputados que debateram o tema e acho bastante salutar que consigamos fazer esse debate aqui embora Tia Ju o projeto de lei orgânica da polícia civil é um projeto com bastante robustez mais de 200 artigos e de fato é até um esforço sobre-humano que os parlamentares e as assessorias estão tentando fazer aqui para qualificar esse debate que acredito que a princípio vem rápido demais a mensagem para a pauta e aí Tia Ju queria destacar já aqui para levantar esse debate que se perdurará na casa por alguns meses algumas questões que eu acho que precisamos lidar com elas ao longo da tramitação do projeto veja bem logo de cara a lei orgânica traz a prerrogativa do delegado geral aproximada a do secretariado ou seja uma competência que até então é do executivo a estratégia de conformação das secretarias e as ocupações dela a princípio se essa lei orgânica for aprovada da forma como ela está não será mais uma prerrogativa do executivo ele já encontrará um delegado geral vindo da própria carreira ali da polícia civil para incorporar no cargo de secretário de polícia civil algo senhora que até o momento deputada Tia Ju não está claro que é uma política de governo aliás que é uma política de estado e não deveria ser as secretarias até então eram uma única secretaria de segurança pública que pensa não só a questão mais operacional da polícia juntamente com seus chefes de comando mas ela também responsável pela tática estratégia adotada na segurança pública até então essas secretarias eram uma só é a política do governo Witzel o desmembramento dessas secretarias o próximo governador eleito ele tem que ter a prerrogativa que é prevista em constituição de manter as secretarias separadas ou em unidade não pode o governador já encontrar secretarias loteadas e fechadas dentro das instituições não é assim que funciona o poder executivo isso limita a atuação um outro elemento é que há lacunas sociais sendo debatidas a polícia civil de fato é uma instituição centenária e que tem no seu corpo bravos trabalhadores que dia a dia tentam constituir essa instituição mas ela não é como qualquer outra instituição pública acima de qualquer crítica da sociedade opa ela não está acima de qualquer crítica social e hoje a polícia civil do estado do Rio de Janeiro encontra críticas na sua atuação encontra críticas na atuação com excesso de violência policial como podemos ver na operação policial mais violenta da história desse estado a operação de 6 de maio do Jacarezinho e como encontramos também arbitrariedades no caso de reconhecimentos fotográficos sou presidenta da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania aqui da casa e diariamente atendemos familiares jovens que foram injustiçados jovens que a única prova para manter a sua prisão é um reconhecimento fotográfico e um reconhecimento que muitas vezes mesmo a vítima reconhecida trazendo um álibi esse reconhecimento é homologado pelo Ministério Público pelo TJ e essa pessoa se mantém presa não é possível que aqui ao debater a lei orgânica da polícia civil esses elementos não entrem a polícia não pode estar acima das críticas da sociedade civil ela serve a ela e não o contrário é importante que se diga também que diversas das colocações na lei orgânica ela fere apontamentos de especialistas da área da segurança pública fere construções de recomendações o nosso próprio grupo de trabalho misto aqui da LERJ que funcionou por seis meses com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública tem um parecer sobre a necessidade de um instituto de perícia técnica independente da construção desse instituto e não está claro na lei orgânica como a polícia civil olha para essa pauta como a polícia civil encara essa pauta não é possível que aprovamos aqui uma lei orgânica que não debata temas como o Instituto de Perícia Técnica Independente que é tão pertinente e necessário para garantir a lisura dos processos de investigação e por fim queria aqui destacar algo que acho que é dos mais temerários que é a volta da promoção por bravura a membros do quadro permanente da polícia ou seja aqueles policiais do operacional que tiverem ali resultados esperados pela polícia eles serão condecorados ou seja isso é uma isso desvirtua o próprio princípio da polícia civil que é uma polícia investigativa que é uma polícia que tem competências de investigação prévia a competência da inteligência da atuação anterior ao crime mas também posterior então pensar nessa gratificação de bravura é aproximar a polícia civil da lógica da polícia militar e qual é o sentido? se as prerrogativas que tem a polícia civil não há na polícia militar a prerrogativa do inquérito é uma prerrogativa da polícia civil como que esse agente que lidar diretamente com os inquéritos ele não vai ser não poderá ser condecorado com essa bravura porque essa bravura está colocada no operacional então há ao meu ver uma conclamação para que os policiais civis se aproximem a uma lógica da polícia militar e a nós não faz sentido e não faz sentido a esse parlamento não faz sentido a sociedade civil hoje a polícia civil ela consegue resolver menos de 10% dos casos que ela tem então qual é o objetivo de colocar uma polícia ainda mais operacional precisamos de uma polícia mais técnica com mais prerrogativas investigativas mais quadro técnicos de perícia para dentro da polícia civil e não uma condecoração de bravura daqueles que atuarem com a suposta maestria no operacional então listei aqui algumas questões que acredito que precisamos sanar ao longo da tramitação mas é preciso também que seja feito audiências públicas porque não só nós parlamentares mas a sociedade civil precisa tomar parte corpo desse projeto não é possível que aqui votemos algo na reta final do ano um projeto de lei que traz mais de 200 artigos para concluir deputada sim para concluir é é é desumano assim é é inexequível acho que precisamos de tempo para o debate acho que ele precisa ser feito com as mais diversas instituições da sociedade civil com a escuta permanente de especialistas e técnicos mas também com a escuta dos próprios policiais porque a princípio o que chega aqui é uma mensagem construída pela alta cúpula da polícia civil e o executivo eu quero ouvir os inspetores deputado Márcio Galberto eu quero ouvir a base da polícia civil e entender o que é aquele policial que faz no chão do dia a dia que garante de fato a atuação da polícia pensa e com certeza quero ouvir a sua fala por isso até encerro aqui deputada presidenta Tia Ju quero aqui uma votação de uma lei orgânica que tenha participação massiva da sociedade civil da base da polícia e dos especialistas para que nós aqui deputados no parlamento possamos fazer o nosso trabalho enquanto legisladores deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim o deputado Rodrigo Amorim falou que vai falar bem rapidinho que o aniversariante já chamou ele ali senhora presidente eu não podia ouvir tanta bobagem calado não podia ouvir fica claro aqui e eu gostaria que você que nos assiste pela TV Alerj preste bastante atenção se em algum momento você achou que a ex-presidente Dilma estava fazendo discurso aqui é quase isso um discurso absolutamente desconexo uma quantidade de bobeiras uma quantidade de baboseiras que falaram aqui impressionante a deputada que me antecedeu e aí eu dou nome aos bois deputada Renata Souza do PSOL falou em militarização da polícia civil foi isso que eu ouvi ora a você eleitor do estado do Rio de Janeiro que nos confiou o seu voto para estarmos aqui 70 eleitos representando a população fluminense você eleitor não merece isso nós respeitamos toda a dicotomia ideológica todo o embate que eu sempre insisto em dizer é salutar a democracia porém o que o deputado precisa fazer é minimamente ler o projeto de lei que vem a essa casa está absolutamente claro que nenhuma das deputadas que me antecedeu sequer leram tiveram o trabalho de ler o projeto de lei a mensagem do poder executivo que fala sobre a lei orgânica da polícia civil utilizaram esse sagrado espaço nessa tribuna para vociferar o mesmo blá 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 de sempre senhora deputada lave a sua boca antes de falar daquela operação do jacarezinho que assassinou brutalmente um policial civil morto por narcoterroristas da favela do jacarezinho e que a polícia civil prontamente deu a resposta e extirpou da nossa sociedade do nosso convívio esses demônios que os senhores e senhoras do pessoal insistem em defender não é à toa que esse deputado ao qual eu hoje nessa tarde nesse plenário disse em alto e em bom som que é detentor de uma milícia privada de segurança do Estado clandestina porque não está autorizado pelo Estado defendendo e agindo em prol dos seus interesses privados na sexta-feira passada eu presenciei um aparato policial clandestino eis que estão ilegalmente à disposição do deputado ali fazendo a sua escolta enquanto ele tomava cachaça no amarelinho eu não vi nenhuma ameaça contra a vida dele enquanto ele se refastelava de cachaça no amarelinho sem máscara tá porque eles defendiam fique em casa a economia a gente vê depois use máscara passaporte sanitário todas as aberrações contra a sua liberdade são eles que defendem mas como a hipocrisia lhes é peculiar eles querem tudo para os outros mas para eles é sem máscara cachaça e segurança privada ou melhor clandestina em proveito próprio aliás foi esse mesmo deputado que a família deputado gualberto lucrou um bom dinheirinho vendendo as inconfidências as memórias da vereadora mariel franco mas eu vou me ater exclusivamente a questão da polícia civil ao contrário de vossa excelência deputada eu li o projeto que chegou a essa casa mensagem do poder executivo aliás a senhora não deve ter lido também o regimento dessa casa toda mensagem do poder executivo ela tramita em regime de urgência nessa casa em discussão única caso a senhora também não tenha lido a essa altura do campeonato o regimento então não fale bobagem a discussão democrática que se faz se faz no parlamento nós fomos eleitos para isso para discutir em nome da população fluminense eu por exemplo serei autor de dezenas e dezenas de emendas a lei orgânica da polícia civil agora as faço com argumentos balizados dialogando com as representações de classe com a categoria dialogando com aqueles que fazem a segurança pública na ponta aqui ficam as minhas críticas deputado Galberto com todo respeito eu sou um legalista sou disciplinado entendo o papel hierárquico de cada função dentro de uma instituição policial portanto entendo perfeitamente a nobre missão dos delegados de polícia que foram aprovados meritoriamente num concurso dificílimo que enfrentam o desafio de serem policiais no estado do Rio de Janeiro um estado que tem um enfrentamento a criminalidade muito duro agora não se pode é haver uma lei orgânica tão ansiada pela categoria feito de delegados para delegados não é lei orgânica dos delegados da polícia civil é lei orgânica da polícia civil portanto eu não vejo aqui a forma o enfrentamento de uma discussão que tenho trazido a baila aqui nesse plenário que é por exemplo a uniformização da carreira de tira de policial ora a todos aqueles que já foram a uma delegacia de polícia seja para apresentar uma denúncia uma queixa para prestar algum esclarecimento o cidadão que vai a delegacia de polícia sabe exatamente que o oficial de cartório o investigador o inspetor da polícia civil fazem exatamente a mesma coisa todos estão ali na linha de frente atendendo as pessoas portanto esse seria um grande momento e é porque eu apresentaria a forma de emendas para que nós possamos unificar a carreira pagar dignamente aos bravos policiais sem esses penduricalhos que compõem salário vamos pagar um salário decente ao policial por que não estabelecer a carreira ali olha delegado de polícia com seu próprio concurso o detetive de polícia que seria a unificação da carreira do policial civil obviamente com as classes com as ascensões por meritocracia na carreira chegando a comissário de polícia por que não enfrentemos nesse momento a questão da maior independência autonomia investimentos para a polícia técnico científica é fundamental que a polícia científica seja valorizada que tem uma carreira autônoma sem interferências com a valorização dos nossos institutos dos nossos laboratórios de polícia técnico-científica unificando a carreira da perícia policial peritos papiloscopistas peritos criminais peritos legistas todos aqueles que compõem todo esse universo da polícia técnico-científica indispensável para a resolução criminal por que não enfrentamos nesse momento também uma questão fundamental uma questão fundamental que é acabar de uma vez por todas com essa dicotomia entre as carreiras policiais são muitas questões que envolvem os aspectos previdenciários que envolvem as carreiras que envolvem a segurança jurídica dos policiais que estão na ponta que envolvem independência autonomia a questão orçamentária muitos aspectos fundamentais para serem discutidos e aí vem uma deputada fazer o blá 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 de sempre sem sequer ter lido o projeto de lei falando em militarização da polícia civil ninguém falou isso aliás quem fala em desmilitarização da polícia são os senhores deputados do pessoal militantes do pessoal que não me surpreendem boa parte senão a totalidade dessa militância desse partido asqueroso é usuário independente químico é usuário de droga é maconheiro que milita para esse partido é esse mesmo partido cujos deputados se deixam fotografar regozijando sorrindo alegremente ao lado dos piores fascínoras criminosos desse estado traficantes de droga quem são os senhores e senhoras que moral vocês têm para falar de polícia vocês gostam de bandido vocês gostam de estar do lado de marginal canalhas lavem suas bocas para falar da polícia civil vamos promover uma discussão técnica as emendas serão apresentadas discutidas como presidente da comissão de servidores públicos a exemplo do que estamos fazendo com a lei de proteção social do militar no estado do rio de janeiro faremos também em conjunto com a comissão de segurança pública em conjunto com a ccj a comissão de servidores públicos faremos a discussão das emendas se possível tentando diminuir esse abismo entre a carreira melhorar valorizar a atividade policial que deve ser pelo menos enquanto aqui eu estiver além de dar dias muito difíceis para a esquerda como eu estou dando eu pretendo exercer cada minuto do meu mandato valorizando a atividade policial no estado do rio de janeiro muito obrigado senhora presidente obrigado deputado próximo inscrito deputado Márcio Galberto senhora presidente boa tarde boa tarde aqueles que nos ouvem que me veem serei breve porque já tenho feito vários comentários a respeito da lei orgânica da polícia civil e quanto mais eu leio a lei orgânica da polícia civil mais eu me decepciono com ela depois de 200 anos aguardando sonhando anelando por uma lei orgânica que pudesse ser a imagem e semelhança das expectativas de todos os policiais que doam suas vidas pelo bem da sociedade por meio da polícia civil do estado do rio de janeiro depois dessa longa espera não tem como não ficar decepcionado diante daquilo que nós recebemos na semana passada essa lei orgânica do jeito que ela está ela perdeu duas grandes oportunidades é claro que ela será modificada pela alerje graças a Deus ela será muito melhorada na alerje mas como veio da instituição eu observo a perda de duas possibilidades a primeira possibilidade melhorar a qualidade de vida de todos os policiais civis e a segunda possibilidade perdida fazer com que os policiais civis voltassem a respirar investigação 24 horas por dia em vez de mandarem uma lei orgânica com essas características beneficiadoras fizeram uma lei orgânica extremamente elitista horizontalizada e punitiva a lei orgânica que foi encaminhada para alerje deputado ezaquiel infelizmente ela tem essas duas características ela é horizontalizada elitista por sinal e ela é punitiva é inconcebível que isso tenha acontecido e quero dizer mais eu não tenho nada 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 contra os delegados fizeram por onde estar onde estão e eu disse isso ontem para os coronéis da polícia militar e do corpo de bombeiros eu sou segurança pública futebol clube e assim como eu não tenho nada contra os coronéis contra os oficiais eu também não tenho nada contra os delegados mas é inegável porque palpável que na confecção do sistema de proteção social dos militares e na confecção da lei orgânica da polícia civil só pensou-se naqueles que estão no topo da hierarquia e lamentavelmente houve um esquecimento daqueles que estão na base esses que estão na ponta que estão na base tia Ju eles só foram lembrados na hora que se falou em punição obrigação dever aí os policiais civis que estão na base eles foram lembrados ao mesmo tempo em que eu e talvez todos os 70 deputados aqui na LERJ muito provavelmente ao mesmo tempo em que nós fizemos traçamos um diagnóstico de que essa lei orgânica deveria ser mais abrangente e mais beneficiadora como eu disse no início daqueles que estão na base ao mesmo tempo que nós fizemos tal diagnóstico eu também preciso dizer e levar esperança para os policiais civis para os técnicos de necrópsia para os peritos para os investigadores inspectores oficiais de cartório comissários eu preciso dizer para vocês que a LERJ está comprometida com a melhora da qualidade de vida de todos os policiais civis de todos os policiais militares e de todos aqueles que compõem o corpo de bombeiros assim como nós atuamos na reforma previdenciária assim como nós a todo instante a LERJ tem se posicionado favoravelmente a segurança pública dessa vez não será diferente desde o presidente passando pela mesa diretora até o deputado que teve a votação mais baixa todos nós de forma igual equânime todos os deputados todos os 70 estamos comprometidos com a área de segurança pública com o estado do Rio de Janeiro com os servidores públicos estaduais com todos aqueles que sofrem com os marginalizados com os pobres e não poderia ser diferente nesse momento em que estamos debruçados sobre a lei orgânica e sobre o sistema de proteção social dos militares termino aqui trazendo esta palavra firmando este compromisso no que depender da LERJ nós iremos melhorar em muito a lei orgânica e o sistema de proteção social dos militares que Deus nos abençoe e contem conosco muito obrigado senhora presidente obrigada deputado Márcio Galberto nada mais havendo a tratar na sessão a presidência declara a mesma encerrada a a a Obrigado.